Eita! Chama o Conselho Tutelar! Tenho certeza que você já ouviu falar em Conselho Tutelar pelo menos uma vez na sua vida, ainda que seja num comentário de brincadeira. Mas você sabe o que faz um Conselheiro Tutelar? Fica tranquilo e deixa que eu te explico tudinho. A primeira coisa a saber é qual o objetivo do Conselho Tutelar, que é auxiliar a família, a sociedade e o Estado a assegurarem a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, o Conselho Tutelar é um instrumento zelador dos direitos da criança e do adolescente. Ele não é um executor de programas de atendimento, mas ele vai requisitar a correção da não oferta ou a oferta irregular dos atendimentos necessários à população infanto-juvenil. E ele faz isso por meio do Conselheiro Tutelar, que é eleito pela própria comunidade para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Uma das atribuições do Conselheiro é assegurar, junto aos órgãos competentes e à família das crianças e adolescentes, o direito à educação. Aí vale, dentre outras medidas, a requisição de vagas em escolas públicas para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. O acesso ao transporte escolar quando o aluno precisar, investigar o motivo de falta e evasão escolar, identificar maus tratos a partir da negligência familiar em relação aos compromissos da escola. Como quando, por exemplo, os pais ou responsáveis não comparecem às reuniões escolares. O Conselheiro também deve estar atento às denúncias relacionadas ao uso de drogas e também de saúde mental. Em caso de surtos, por exemplo, ele pode acionar o SAMU para fazer o encaminhamento para uma UPA ou pronto-socorro. Sabe o que o Conselheiro também faz? O enfrentamento ao trabalho infantil e garante o trabalho protegido do adolescente. Ele recebe denúncias de crianças ou adolescentes em condição de exploração e verifica a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência, como cuidados médicos e acolhimento institucional, por exemplo. Em situações de violência e exploração sexual, um dos temas mais desafiadores ao trabalho dos conselheiros tutelares, eles também devem agir. Os conselheiros devem atuar na prevenção e também na identificação de elementos quando recebidas as denúncias. O limite da proteção dada pelo conselheiro às crianças ou adolescentes é quando há ameaça à vida delas. Ao se identificar a ameaça, o primeiro passo é buscar a rede pessoal da família da criança, não sendo possível buscar a solução oferecida pelo Estado. O trabalho do conselheiro tutelar é complexo e fundamental para a proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, mas a participação social de cada um faz toda a diferença. Este ano tem eleição. Conheça os candidatos da sua região e participe da votação. Dia 6 de outubro a gente se encontra na urna.